Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Eu sabia, o céu é muito poderoso. Se me descuido, posso morrer. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Goku contra céu Que se enc Fighting Que se encarga pra quem? Se encarga isso aí Pegueu que suas asplicações Tidem a canra